Eu sou o Augusto, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, mais um vídeo, vídeo de quartos e sextos, pra quem não me conhece. Meu nome é Augusto Rodrigues, os vídeos de quartos e sextos são vídeos de crescimento, dicas, vídeos em geral da atualidade e domingo-feira, dia, vídeo e zoeira. Como o pessoal gostou das perguntas e respostas do Insta, esse vai a parte 2, aí eu tô lançando aí. Já se inscreve no canal e deixa o like, tamo junto, é nóis. Espero que vocês se divirtam. Não, mano, já passei por isso. E se ela não te quer, o jeito é você sair fora mesmo, porque a gente não pode obrigar ninguém a gostar da gente. E tem gente que não sabe nem se tá gostando de verdade de outra pessoa, tem gente que não sabe nem se gosta de si mesmo, então sai fora. Cara, se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, se algo te faz mal, se afasta. Não odeie, não deseje mal, só se afaste. Então se afaste, véi. O que você tá fazendo lá? O cara é amigo seu também? Sai fora, véi. Sai vazado. Diga do mini-monstro. Ah, né Rose? Aquela vez que eu coloquei, que eu coloco o trampo do Day, você colocou, li trampos do Gay, né? Que eu lembro disso. Cada um a você é minha, Iglesias. Um beijo. Olha só, essa cara de canção. Olha só, do tocante, antes de mandar uma metade, eu não vou mandar não, pô. Acabou? 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 Cadê o palaguete? O palaguete é desse. Aquele é uma coisa com vocês, minha mãe pagou 80 contas um cara pra cortar a árvore e ficar redondinha daquele jeito ali, tá vendo? Dos vizinhos. 80 contas. Aí olha o que que o cara conta. O cara depenou a árvore. Olha a diferença aqui, véi. Parece que tá com calma, um árvore calma, véi. Olha lá. Oh, Deus. Então, eu tenho muitos e muitos sonhos. Alguns deles tão grandes que se eu contar aqui agora, vocês vão me chamar de doido e viajado. Mas sonhar pequeno, sonhar grande e dar o mesmo trabalho. O que diferencia é a atitude e fazer. Vou contar o mais leve de tudo. Marketing Multinim é uma modalidade de trabalho que já existe em outros países, inclusive nos Estados Unidos, há, sei lá, mais de 50, 60 anos. E funciona lá, meus olheiros, ó. E aqui no Brasil ainda tá com dificuldade pra ser instalado, mas tem... Porém, já tá muito diferenciado da época que eu comecei. Eu trabalho com isso desde 15 anos de idade. E pra mim é muito bom que você forma uma rede de pessoas e de vendas e você ganha... Vamos supor, você prefere ganhar 1% de mil pessoas ou 1.000% de uma pessoa só. Então, você não trabalha sozinho, você forma uma equipe e sua equipe vende junta. E é diferente de Marketing Multinim é uma pirâmide, é que a pirâmide é dinheiro em cima de dinheiro. Você compra dinheiro pra receber dinheiro e Marketing Multinim você... Você pega através de produto. Vendeu, você tem dinheiro, não vendeu, sua equipe não vendeu, você não tem nada. Inclusive, eu tenho equipe na Renaudet faz uns 7 anos. Já cheguei a ter 300 e poucas pessoas na empresa. Porém, eu estou pretendendo iniciar uma empresa nova depois desses 7 anos aí. Uai, abre conta no banco pras duas galinhas. Vão vendendo os ovos, depositando daqui a um tempo com os investimentos. Elas é a dona do próprio galinheiro. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vem lei. Você está aqui. Vem elas. Vamos lá. Vem eu.